Olá a todos, vocês já devem me reconhecer e também já sabem que eu tenho como propósito fazer vídeos rápidos e curtos para ensinar o básico para quem está começando o DCS ou até quer lembrar alguma coisa no meio do voo. Só que esse vídeo vai quebrar um pouco desta regra. Depois de falar de bombas e mísseis não guiados, eu quero falar de bombas e mísseis guiados. Só que antes é preciso explicar sobre o Target Pod e como controlá-lo. Outra coisa, devido a complexidade dos modelos Full Fidelity, eu não vou mais apresentar imagens e guias dos comandos no teclado da mesma frequência de como eu fazia nos vídeos anteriores. Vou apenas citar os comandos e mostrar o nome deles na tela quando possível. Então vamos lá, vamos aprender sobre o Target Pod do F-18 e como operá-lo. Ah, não esqueça de ver a marcação dos tempos nesse vídeo para ir já direto no ponto que te interessa. O Target Pod é uma câmera muito poderosa, que tudo vê e tudo sabe, e é levado debaixo do avião. Além de um zoom muito potente, também consegue seguir alvos e marcá-los com laser para guiar bombas e mísseis. O F-18 tem dois Target Pods, o Lightning Tube e o Atiflir. Para esse tutorial, irei só falar do Atiflir, mas a operação de ambos é basicamente a mesma. De forma realista, apenas os F-18s operando de bases terrestres conseguem usar o Lightning Tube. Os Hornets que operam de porta-aviões, esses usam apenas o Atiflir. Quando for armar o seu F-18, você pode colocar o Target Pod no slot da barriga esquerda do avião. Para ligar o Target Pod, venha no painel de sensores do lado da sua coxa direita e coloque este botão na posição Standby para já ir aquecendo ou direto na posição On. Depois que ligar ele, demora uns 3 minutos para ele ficar ativo. A cabine do F-18 é composta por 3 telas e o HUD, formando uma cruz. As telas da esquerda e da direita são chamadas de Digital Display Indicator ou DDI. E a tela do meio embaixo é chamada de Advanced Multipurpose Color Display ou MMPC. Você pode colocar a tela de operações do Target Pod para aparecer em qualquer uma destas telas. Para tal, basta achar o menu TAC, clicando no botão do meio embaixo de UDDI e clicando logo aqui em cima na opção Clear. Neste momento ainda não temos como dar comandos ao Target Pod pelo Throttle Designator Control ou TDC. Precisamos designar para qual tela vamos aplicar os comandos do TDC. E como faz isso? Para designar qual tela o TDC vai aplicar comandos, usamos o Sensor Control Switch. Podemos aplicar o comando do Sensor Control Switch para cima para controlar o HUD, para baixo para controlar o MMPC, ou para a direita ou esquerda para controlar os DDIs. No meu Rotas, este comando é feito no joystick. Repare que estes botões, conhecido como Castor Switch, estão no formato de cruz, como as telas. Este é o Sensor Control Switch que eu uso. Para designar o TDC para a direita, eu empurro o Sensor Control Switch para a direita. Quando você faz isso, aparece um símbolo de diamante na parte superior direita da tela que você tem controle. Agora, os comandos que eu der no Rotas serão aplicados no Target Pod. É comum usarmos o Waypoint para designar a localização de alvos e fazer com que o Target Pod olhe para estes lugares. Na sua página HSI, lembra do vídeo anterior? Clique no botão WPDSG que irá fazer com que o Target Pod vire sua câmera para o Waypoint que você selecionou. Eu também já falei como fazer isso em vídeos anteriores. Se por acaso a tela ficar preta, é porque o ponto para onde o Target Pod está mirando está além do quanto ele consegue virar para visualizar. Como por exemplo, se o alvo estiver bem atrás do avião. Por isso, planeje um voo que fique circulando a área que você irá apontar o Target Pod. Agora você tem o Target Pod olhando para o Waypoint, mas ainda não consegue movimentá-lo. Então, pressione o TDC Depress para entrar no modo INR. Agora você consegue mover a câmera no Target Pod. Para mexer a imagem para cima, para baixo, para esquerda ou para direita, use os comandos TDC SLEW Vertical e o TDC SLEW Horizontal. No meu Rotas, eu comando com este pininho aqui que eu tenho no meu Throttle. Além de mexer a imagem, você pode dar zoom para mais próximo ou para mais longe usando os comandos de Radar Elevation Up e Radar Elevation Down. De novo, aqui no meu Rotas eu uso este botão aqui atrás para que se move para cima e para baixo. E eu posso mudar a tela de TV para uma câmera infravermelho, clicando neste botão aqui em cima. Só com a combinação destes três pontos que eu mostrei para você, o SLEW, Zoom e infravermelho, já dá para localizar possíveis alvos próximo ao Waypoint de interesse. Quando você encontrar o alvo, você pode marcar a localização dele no sistema do Hornet usando o comando TDC Depress, que no meu caso é este botão aqui no meu Rotas. Este é o modo INR, como está escrito aqui embaixo na tela. Se você movimentar o Target Pod, a localização do alvo no sistema do avião também muda. Então, vamos dizer que você quer deixar o alvo no sistema registrado no lugar e olhar em volta dele. Para isso, você entra no modo SIN Mode. Neste modo, o alvo continua marcado no mesmo lugar do sistema que você deixou antes. E você pode movimentar a câmera em volta sem perder a localização do alvo. Se você apertar o Sensor Control Switch para a direita mais uma vez, entramos no modo Point Track Mode, que tem estas duas barrinhas verticais. Para que serve este modo? Ele serve para rastrear um alvo, muito útil para veículos em movimento. Para tal, coloque o centro do Target Pod na frente de um veículo em movimento, que ele irá automaticamente fisgar ao alvo. Daí, para atualizar o sistema que este é o novo alvo, pressione novamente o TDC Depress. Isso será representado por esta nova cruz em cima do alvo em movimento. E o Target Pod também emitir um laser para marcar o alvo para os seus armamentos ou armamentos de outros amigos em voo. De forma simples, o laser pode ser emitido em diferentes frequências, e cada frequência é representada por um código. Se um armamento estiver procurando o laser no código 1688, por exemplo, E se o TGP estiver marcando um alvo com laser no código 1688, é para este alvo que o armamento irá atingir. Para ativar o laser, vá no painel onde liga o TGP e clique em LTDR para colocar em ARM. Um detalhe importante, se você não estiver conseguindo ligar este switch, é que o Master Arms tem que estar ativado, ligado em ARM. Uma vez que o laser esteja ligado, isto é indicado na tela do Target Pod com escrito L-ARM. Para disparar o laser, clique no botão TRIG. Isso significa que quando você apertar o gatilho do seu joystick, ele irá disparar o laser para onde o Target Pod estiver olhando, ao invés de disparar o canhão do seu Hornet. Quando você pressionar e segurar o gatilho, isso irá manter o laser disparando na frequência do seu código. Esta ação é indicada pelas várias coisas que vão estar piscando na tela do TGP. E quando você soltar o gatilho, o laser irá parar de ser disparado. Tem modos de lançar bombas que ativam e disparam o laser automaticamente para você. Mas isso fica para uma próxima lição. E isso é tudo por hoje. Fácil, né? É fácil sim, porque eu expliquei de forma bem simples o básico de como operar o TGP. Acredite em mim, tem muito mais funções que o Target Pod de UF-18 oferece. Mas daí é com você. Neste vídeo é só mesmo para você aprender o basiquinho ou lembrar de alguma coisa que não estava lembrando. Pelo menos com este vídeo você já vai conseguir localizar alvos com maior precisão e inclusive a grandes distâncias ou altitudes. E para concluir, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha com os amigos que também estão iniciando aí no DCS. Isso ajuda bastante o canal. Muito obrigado e até a próxima.